Bom dia, meus amores! Gente, hoje vou montar uma mesinha de café da manhã aqui com vocês. A Lidão tá de férias, terceiro dia de férias aí dele, gente. E vou mostrar pra vocês uma mesinha de café da manhã deliciosa, dos deuses. Confesso que aqui em casa a gente não tem muito hábito de tomar café da manhã, principalmente porque o Anderson trabalha, né, de manhã, então ele não tá em casa, ele sai de madrugada de casa, então ele só volta de tarde. E como eu sou sozinha de manhã, então eu não tenho muito hábito de tomar café. Mas agora com ele em casa a gente tá tomando. Ontem eu comprei até umas coisinhas mais gostosas assim pra gente comer. E aí vou mostrar aqui pra vocês tudinho, montando a mesinha, tudo. Vou escolher a louça ali, a gente vai arrumar e aí vou montar aqui com vocês. A primeira coisa que eu vou fazer, ó, é acender essas luzes, entendeu? Pra deixar a cozinha clarinha e pra vocês conseguirem ver tudo. Gente, olha só. Ontem eu fui no mercado e o Anderson comprou até uma geleia de morango. Olha isso. Ela tem pedaços de morango. É uma coisa linda, coisa chique, tá? Ela foi R$19,90. Até era uma das mais baratas que tinha lá, não era mais cara. Porque tem geleia, gente, de R$30,00, R$40,00, R$50,00, enfim. Essa ainda tava R$19,90, achei barato. E olha só o vidrinho dela que lindo. Olha só a embalagem, muito fofa, né? Achei chique pra decorar a mesa. Não precisa nem de outro pote, só deixar ela aqui, ó. E já decora tudo, né? Ontem eu gravei pra vocês a noite do hambúrguer. E aí eu usei essa passadeira aqui e os suplás, né? E eu vou permanecer com os mesmos, gente. Até deixei a mesa arrumadinha pra facilitar agora. Então eu vou usar as mesmas toalhas, tá? Só que assim, gente, férias do Anderson... Tem muitos dias ainda, tá só no começo. Então a gente vai montar vários, né? Várias mesinhas postas aqui pra vocês. Vários cafezinhos da manhã. Então nos próximos eu vou mudando a louça aí pra trazer opções diferentes pra vocês, né? De mesinha posta. Embora eu não tenha muita coisa, gente. Eu até tenho bastante louça, mas assim... Suplá... Sabe? Joguinho assim, guardanapo, essas coisas, eu não tenho muito não. Ó, nesse refratário aqui eu vou colocar os pãezinhos. Ontem eu quase comprei, gente, um cestinho de pão. Quase que eu comprei. Só que aí não peguei, porque a loja que eu tava, tava vendendo o cestinho por vinte e dois reais. E numa loja que parte de casa tem o mesmo por dez. Aí eu falei, ah, vou comprar lá perto de casa. Esse pãozinho aqui, gente, é o pão tigre, tá? Por isso que ele tem... Essa textura diferente em cima da casquinha. Que é o pãozinho tigre. Aí eu vou botar aqui... Não necessariamente que a gente vai comer tudo isso, né, gente? Mas... Só pra colocar num refratário diferente. Aí o que sobrou aqui no pacote a gente fecha pra não entrar bichinho, né? Não vamos esquecer da nossa geleia, tá? E agora, gente, eu vou colocar nesse ramequinho aqui a margarina, tá? Inclusive, eu tenho que comprar porque, olha só, tá no fim. Eu uso bastante assim pra fazer receita. Não bastante, bastante, mas eu uso assim pra fazer comida, né? Às vezes faz um purê de batata. Às vezes quer tostar um pãozinho na frigideira. Daí eu uso assim. Ó. Deixa eu passar aqui. Não ficou muito bonito, mas... Tá bom. Vamos pras loucinhas. Agora eu vou usar o mesmo pires floquinhos que eu tenho. Que ele é beijizinho com umas pintinhas pretas. Aí eu vou usar esse aqui mesmo, gente. E aí, hoje a gente não vai tomar café. Aí a gente vai tomar chocolate e aí eu vou colocar, ó, duas tacinhas pra gente. Vou usar essas aqui rosinhas mesmo. E aí eu vou colocar assim, ó, uma faca pra margarina, faquinha de cabinho rosa e uma pra geleia. Vou pegar esse refratário aqui de vidro, gente, e vou colocar essas bolachinhas aqui que eu comprei lá no Pomerode, ó. De coelhinho. Ela é de melado. E é muito gostosa. Ela é bem crocante, sabe? E docinha. É como eu comprei na Táscoa, ela é de coelhinho, ó. Tem pé que é bom? Tu não quer, né, coelho? Não, ele não pega. Tem algumas quebradinhas aqui. Nossa, quebrou um monte no pacote. A gente vai comer do mesmo jeito, mas só pra enfeitar aqui, ó, vou colocar só essas, gente. Olha, gente, por último e não menos importante, pra decorar a mesa, eu vou colocar esse chocotone aqui, ó, que ele é de... A massa dele é de chocolate, ó, e ele tem cobertura de chocolate branco. Aí vou colocar aqui. Vou colocar um queijinho parmesão de Pomerode também. Colocar aqui na mesa. Deixa eu ver onde eu vou pôr. Vamos deixar aqui, ó. Se alguém quiser comer um salgadinho ao invés de doce. E agora sim, né, por último e não menos importante. Falei que era por último e tinha mais coisa. Eu vou colocar o chocolate, que hoje a gente vai de chocolate, tá? Nas próximas eu faço um cafezinho e mostro melhor pra vocês, mas... Pra hoje, gente, é... É isso. É, é isso. Acho que terminamos. Eu estou me sentindo chique nessa mesa hoje. Ai, é tão bom, né, quando a gente faz uma coisinha assim, a gente se sente especial. É maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Opa! E que esse celular tá torto aqui? Vou mostrar pra vocês a gente, eu fazendo o pãozinho com essa geleia aqui, gente. Ó, vou pegar um... Vou pegar uma fatia do nosso pão tigre. Passar só a geleia pra gente ver só com a geleia. Olha! Acho que eu preciso tirar o ar, né? Viu, Mamunique? Ih, gente, eu acho que eu não vou conseguir, não. Consegui! Ó! Cheirinho de geleia, né, gente? Não tem muito... Ela é bem durinha, ó. Tinha umas lá que era mais líquida. Mas vai ser boa também. Então, abriu o chocolate. Quem é que não lembra de infância com chocolate, né, gente? Eu lembro muito. Eu confesso que eu não gosto muito de sentir textura, assim, no líquido. Então, por isso que eu mexo bem, porque só de olhar... As marquinhas de chocolate descendo no fundo já me dá um ruim. Aí eu tirei a borda do plástico e não tirei onde tinha que tirar. Que demais! Que demais! Que demais! Tá chuva escando. Isso que hoje era pra limpar o tempo, né? É, mas ainda é o maior ponto de 50% de chuva. Coloca ela na pia. Sim. Ele veio... Com... A tomadinha de veneno de mosquito, viu? Leva ela na pia pra nós. Olha a cachorrada. Tem que andar 24 horas com esse mosquito aqui pra trás. É, que de gosto. Menina, mocinha, olha. A linha do terbisco. É a tua menina que tá fazendo esse escândalo, tá? É a dona Zara? É. Dá pra ver as sementinhas do morango na geleia, gente. Ao mesmo tempo que ela é doce, tu sente um azedinho. Acho que é porque eles fazem geleia com limão, né? Aí tu sente um toque ácido, assim. Tem gostinho de morango. Essa eu acho que não tem pedaço de morango. Mas tinha geleia lá que tinha. Essa não diz nada, se tá vendo. Não, mas bem gostoso. Vamos ver, eu acho que... O chocolate é vida, né? Vamos cura. Gostoso, achei que eu não fosse. Quer ter uma coisa nostálgica? É o chocolate. Lembramos da infância. Eu tomava na minha infância, mas depois eu já... Depois de ver, eu não tomei mais. Porque, como eu disse, eu vejo o fundo do chocolate no fundo da garrafa lá. E aí parece que vai ter textura de azedo, sabe? De leite azedo. Aí me dá uma agonia de tomar, mas não. Ele tá bem gostoso. É uma delícia isso aqui. Gostou da maizinha de café também? Sim, tá linda. O que tu achou? Maravilhosa? Gostou da bola. Essa aqui é a faquinha do... Do pão? Do pão. Então, os biscoitinhos de páscoa do bolso? Uhum. Nossa, os biscoitinhos de melado. Gente, olha aqui. Os biscoitos de pomeroy. Tudo é crocante. A bolachinha é crocante e até a cobertura dele é crocante. Hum. Isso aqui é muito bom. Meu chapéu. Prove seu pãozinho. Hum. Faltou o quê? Uma linguiça. Faltou uma linguiça? É, linguiçinha. Vou pôr uma aqui. Exigente você, né? Tem queijo se quiser. Uhum. Queijo com geleia fica gostoso também. Uhum. Linguiça com mousse é normal. Agora o queijo não? Uhum. Entendi. Ele comendo a geleia. De morango. Só o pão que tá meio durinho, né? Hum. Não é aquele pão macio. Ele que tá um dia ou dois ali já, né? Um pra ser mais visado. Agora quantos ele tá na padaria nem ali. Não é aquele pão macio. 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 E aí